Dois vezes te pedi, mas você tinha medo Disse, eu espero um pouco mais, agora ainda sei Eu quase que ficava louco, querendo sua flor de brisa Te prometi o céu e a lua, mas você não quis Botava a minha unha louca, e eu sem a mão Tua tua unha unha, o pai do desejo Eu acho que você me chamou, de me fazer enlouquecer E eu faria qualquer coisa, pra agradecer Pois se for assim, um champanhe que eu não abri Uma festa que eu não perdi, que me deu uma imagem ao céu Pois se for assim, a luz da minha eu não perdi Que eu carrego comigo aqui, dentro do coração Mas no reino dos meus sonhos, o rei sou eu Só eu sei quantas vezes já me pertenceu Mesmo que masquei nos lábios, é o que não se deu É o que não se deu Só você não sabe quantas vezes seu amor foi meu Pois se for assim, um champanhe que eu não abri Uma festa que eu não abri Uma festa que eu não abri Que me deu uma imaginação Mas no reino dos meus sonhos, o rei sou eu O rei sou eu Só eu sei quantas vezes já me pertenceu Vejo que masquei nos lábios, é o que não se deu Vejo que masquei nos lábios, é o que não se deu É o que não se deu Só você não sabe quantas vezes seu amor foi meu Mas no reino dos meus sonhos, o rei sou eu É o que não se deu